Cumprimentando o primeiro secretário dessa casa, vereador Zeca Bombeiro, cumprimentos os demais colegas vereadores, as pessoas aqui presentes e a todos que nos assistem. Quero começar solicitando a ajuda do Adriano aqui, nosso cinegrafista, por gentileza, porque eu quero agradecer ao Marco Saldanha, que é presidente da ANGRACOM, Associação de Moradores do Grande Concórdia, por essa interação com a Câmara Municipal. Quero agradecer, aqui, dividir com a minha equipe de gabinete, porque ele está nos agradecendo pelos encaminhamentos que fizemos, as indicações e aquelas que foram respondidas, também anotadas aqui e aqui ainda, não foram solucionadas pelo Executivo, e nós vamos dar continuidade, viu, Marcos? Muito obrigado. Conte sempre conosco. Nós concedemos aqui uma... Vou passar a um outro assunto agora. Concedemos uma moção, na verdade, é a Comenda Municipal do Mérito Udo Xadraque, o vereador Becker foi o autor, e me deu a honra de subscrever essa comenda, e foi conferida a senhora Giane Pucal, que é professora da Escola Básica Municipal Visconde Toné. Por que eu faço questão de trazer esse assunto aqui hoje? Estão ali as fotos sendo passadas? Porque nós temos uma história com essa escola, a Escola Visconde Toné, minha esposa estudou lá, minha filha estudou, meu filho ainda estuda, e é uma escola lá da comunidade, e eu quero aqui fazer ecoar, vereador Becker, o que nós tratamos aqui nessa sessão solene, e parabenizar a professora Giane, toda a equipe da Escola Visconde Toné, porque é uma escola que tem se destacado em relação à proteção do meio ambiente. Nós estamos vivendo agora o junho verde, que é um mês de conscientização à necessidade de preservação do meio ambiente. Nós temos um trabalho na Câmara Municipal que destaca, tem destacado essa questão em proteção ao meio ambiente, já instituímos uma lei municipal que instituiu a semana de conscientização à prevenção contra desastres associados a fenômenos naturais e ocupação urbana. Enfatizando, sobretudo, Adhemar, a responsabilidade que temos da ocupação responsável do solo. A ocupação, o crescimento desordenado é um problema na nossa cidade, nós temos que lutar contra isso. Também nós instituímos a semana de incentivo ao uso sustentável da água no município de Blumenau, a responsabilidade também com o meio ambiente em relação à água potável. Então, nós queremos parabenizar aqui todas as pessoas e que, nesse mês, o junho verde, um mês de conscientização à importância da preservação ao meio ambiente, nós queremos aqui parabenizar todas as pessoas e entidades que se destacam na proteção ao meio ambiente. E agora quero tratar um último assunto. Fui provocado positivamente aqui, porque essa palavra provocar tem um sentido meio pejorativo, mas fui provocado positivamente pelo discurso do professor, do vereador César Sim, quando falou da importância de nós, vereador Becker, de nós conscientizarmos a nossa sociedade no que diz respeito à consciência do respeito, da cultura do respeito em relação aos professores. Os alunos hoje não respeitam mais os professores. E o doutor César Sim falou aqui que ficou pasmo quando uma professora disse que gostaria de se inscrever para dar aula no presídio ao invés da escola em que ela estava atuando, porque lá no presídio ela disse que se sentiria mais segura do que na escola em que ela está lecionando, porque não consegue mais suportar os desmandos, os atos de violência, o desrespeito constante de certos alunos com aquela professora. E eu quero aqui, eu peguei um gancho, tive a oportunidade de aparteá-lo, falei das três bases fundamentais da nossa sociedade, que são a família, a igreja e a escola, mas isso tudo precisa ser amparado também por legislações. E infelizmente, me ajuda aqui de novo, Adriano, nós tivemos aprovada no Congresso Nacional e isso aqui contribui para os desmandos que nós estamos assistindo hoje no nosso dia a dia, para essa violência lá com os professores, o desrespeito que é constante com os alunos, aos seus professores, porque esse desrespeito também acontece no seio familiar. Doutor César, sim. E nós estamos aqui apresentando para todo mundo, muito embora, muito embora tenha tido mais de 95% de manifestação contrária lá no Congresso Nacional, numa enquete que foi feita, quando essa lei estava tramitando no Congresso Nacional, que é a Lei da Palmada, a Lei da Palmada, proposta pela deputada federal Maria do Rosário, depois voltou e o presidente da época, que era o Lula, estava tão preocupado com a educação das crianças, que ele encaminhou de novo para o Congresso Nacional a Lei da Palmada, a Lei da Palmada proíbe, proíbe o pai de dar um corretivo no filho e incentiva o filho a denunciar o pai. Óbvio que nós somos contra o espancamento e todo mundo sabe que a sociedade... Vereador Zeca, me concede mais dois minutinhos, por gentileza? Devido à relevância e importância do assunto, eu lhe concedo mais dois minutos. Então, claro que nós somos contra, todo mundo aqui é contra, vereador César, sim, a violência contra as crianças, mas nós já temos leis para isso, já temos leis que garantem que garantem a... como é que eu posso dizer? A condição física da criança, a integridade física da criança. Nós não podemos, é agora, admitir a interferência do Estado no seio familiar, na educação dos filhos. Eu não passei por essa época, mas eu acredito que o doutor César sim conhece, quando lá na escola os professores usavam a palmatória, os professores usavam a palmatória, ninguém morreu por isso, ninguém morreu, eu fui corrigido muitas vezes pelo meu pai, pela minha mãe, não morri, sou muito grato pela educação que os meus pais me deram. Infelizmente, hoje os pais não podem nem mesmo corrigir os seus filhos, devido àquela casta lá do Congresso Nacional, aqueles que aprovaram a lei da palmada, por exemplo, tão preocupados que estavam, vereador Becker, com a educação das crianças e deixando esse mau exemplo que estão deixando a nossa sociedade, estão presos, muitos desses que votaram para aprovar a lei da palmada estão presos agora, porque nós precisamos realmente de um resgate dos valores e a família tem que ter essa autonomia de educar os filhos, porque se a família nem ela mesmo tiver, como terão os nossos professores? Tem chegado, infelizmente, nesse cúmulo de professores estarem aí mais propensos, estarem aí com vontade de ministrarem as suas aulas e darem suas aulas nos presídios e não nas escolas face a tanta violência, a tanto desrespeito que estão enfrentando. Fica aqui hoje, fica aqui hoje esse sentimento que não é somente meu, mas, eu repito, de mais de 95% dos cidadãos brasileiros que se manifestaram na época em que esse famigerado projeto estava tramitando no Congresso Nacional. Muito obrigado.